A Garbo Moda Masculina está antecipando o dia dos pais. Vem pra cá, compra tudo pro seu pai, olha. Acima de 200 reais você vai pagar em 4 vezes sem juros e tudo na loja em 3. Com a promoção da quina, válida pra todas as peças da loja. Assim, por exemplo, você pode vir e comprar 1, 2, 3, 4 cuecas. A quinta você leva gratuitamente. Pode ser 4 cintos, 4 pares de sapato, 4 gravatas, 4 camisas, 4 blazers, 4 tudo. Você leva tudo na loja na promoção da quina. Você compra 4 peças e a quinta é de graça. Exemplo aqui, calças, tá? Você vai encontrar vários tecidos, todos os tamanhos e muitas cores. Calças no grande estoque da Garbo a partir de 27 reais. Gostou? Vira pra cá. Seu pai tá com frio, tá morrendo de frio. Coitadinho, esfriou, né? Vem pra cá. Olha o que eles têm de malha. Isso aqui é só um pouquinho esperando em você em todas as lojas. Pilhas e mais pilhas. Tem uma do tamanho do seu pai, do jeitão dele. Malhas a partir de 24 reais nessa promoção. Olha, aproveita. Ela já leva pro namorado, pro seu pai, pro sogro, pra quem você quiser. Aproveita, ó. Leva pra você também. Tem a malha aqui que fica bonitinha mulher também, tá? Promoção aqui, ó. Válida também pra quina, tá? Tudo na loja. Ternos também entrando na promoção da quina. Você compra quatro ternos. O quinto é grátis, tá? Muitos tecidos, várias cores. Todos os modelos pra você. Ternos a partir de 99 reais. Tem uma Garbo sempre pertinho de você. Então, ó. Passa lá, ó. De segunda a sábado, das 10h às 10h. No domingo, das 2h até às 8h da noite, nos principais shoppings de São Paulo. Pra qualquer informação, uma loja pertinho de você, diz que pra 291-9911. 291-9911. É Garbo. Seu pai merece. Vem. Os الله de시간am aceitamentossun Tacikan WÉ Bごclame com Room quebrame da comun started. Ada menos. Obrigado.